Um dos latrocínios que está sendo investigado pela Polícia Civil aqui de Santa Catarina, em parceria com a Polícia Civil do Paraná, envolve a morte do professor universitário Robson Paim, de 36 anos. Ele foi encontrado morto dentro de casa no dia 17 de abril, em Abelardo Luz, cidade que fica a mais de 80 quilômetros aqui de Chapecó. O carro desse professor foi roubado e no mesmo dia encontrado na cidade de Almirante Itamandaré, no Paraná, a mais de 420 quilômetros do município de Abelardo Luz. Esse homem, então, foi identificado pela Polícia, agora ele está sendo procurado, por isso que a Justiça autorizou divulgar o nome e a foto dele, José Tiago Correia Soroca, que ainda, segundo a Polícia, é responsável pela morte de outros dois homens no Paraná, um de 30 e outro de 25 anos. Todos esses crimes que estão sendo investigados, Anoto, têm características semelhantes. Primeiro, os três homens são homossexuais e os três homens moravam sozinhos. Todos eles foram encontrados mortos dentro de casa, na cama, com sinais de asfixia. E todos eles também tiveram pertences roubados. Por isso que a Polícia caracterizou esse crime como latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda segundo as informações da Polícia, agora no último dia 11 de maio, esse homem suspeito, ele tentou matar mais um homossexual em Curitiba, mas a vítima conseguiu fugir, mesmo assim teve pertences da casa levados, roubados por esse suspeito. Como que funcionava? Esse suspeito entrava em contato com as vítimas por um aplicativo de relacionamento, conversava, trocava fotos e depois se deslocava até a casa dessas vítimas e cometia o crime. Asfixiando elas e depois levando os pertences à casa. Nós vamos acompanhar agora uma fala do delegado da Polícia Civil de Abelardo Luz, que está ajudando e trabalhando nas investigações junto com a Polícia Civil do Paraná. É o delegado Marcelo Fernando Teschi que vai trazer mais detalhes sobre o trabalho feito pela polícia. Vamos ver. Foi possível realizar a identificação do indivíduo, tendo em vista que o veículo de propriedade da vítima foi localizado na cidade de Almirante da Mandaré, região metropolitana de Curitiba. Sendo assim, os policiais deslocaram até aquela cidade no sentido de levantar maiores informações. Sendo assim, após a coleta dos dados investigativos, foi possível representar pela prisão temporária desse suspeito. Pois então, Zanotto, agora a polícia, tanto aqui de Santa Catarina quanto do Paraná, pede ajuda da população dos dois estados para ajudar a encontrar esse homem. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 197 da Polícia Civil do Paraná ou no DISC Denúncia 181. Obrigado. Obrigado. Obrigado.